Fala pessoal, olha só, hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma pintura do estilo do Romero Brito. O Romero Brito, ele faz texturas visuais ou texturas gráficas. Essas texturas visuais, olha só, são essas repetições, esses desenhos repetidos que eles fazem para dar um efeito. Então, olha só, pode ser listras, pode ser bolinhas, pode ser desenhos, nuvens, qualquer coisa que você faz dentro de um espaço. E para me ajudar, eu vou apresentar para vocês a minha equipe de produção. A Laura é da minha equipe de produção, é ela que ajuda a fazer tudo, a organizar o espaço, limpar, entregar as coisas, até pintar algumas coisas ela já faz. Dá um oi para o pessoal. Oi. Então, vamos para o vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.